Nós estamos também com o bartender, o Enderson do Zero Grau, ele é dessa choperia, né? Que fica na Zona Leste do Teresina, ali na Avenida Homério Castelo Branco e vai preparar drinks pra gente, drinks muito especiais e a gente vai aqui com ele. Vamos bater esse papo lá com o Enderson. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo. Olha, eu frequento lá o Zero Grau, você já me viu por lá, né? Que eu adoro um rock'n'rollzinho e a gente costuma ouvir música boa lá no Zero Grau e eu adoro. E além da música boa, a gente também confere lá no Zero Grau, sabe o quê? Aquele drink delicioso, é isso mesmo. E hoje o nosso drink, ele tá sendo todo preparado pelo Enderson, claro, utilizando, sabe o quê? A nossa água Ouro da Mina, que é parceira também aqui do programa Bom Demais. O Enderson, o que é que você vai ensinar hoje pra gente? Conta aí. Hoje eu trouxe dois drinks da casa muito tops, que é o Bubalu. Bubalu? Exatamente, é um drink doce, mas também é um drink suave. Não deixa a desejar em qualquer ambiente e combina com quase todo tipo de prato de comida da casa lá. E parece, inclusive, com aquele chiclete Babalu, viu? É, com certeza. Porque, olha, ele tem aqui a corzinha roxa, né? E também esse azul, que lindo, né? Um drink muito bonito também, né? Visualmente falando, assim. E o próximo drink é o pitaya drink que eu já tô preparando pra poder você ver a outra também novidade da casa, que foi feita através de uma combinação com os proprietários. Nós estávamos fazendo uma carta de drink e aí surgiu o pitaya drink, que é um drink que quase nem todas as casas têm. Só nós mesmo. Olha aí que bacana. O Enderson, como é que acontece, né? Esse preparo, que a gente sabe que muitos drinks, realmente, vocês que elaboram, né? São receitas, são drinks exclusivos lá do zero grau. Como é que acontece isso? Nós temos que, praticamente, a gente estuda todos os drinks. Principalmente pra saber o paladar do cliente, pra ter noção do que o cliente vai querer. Aí nós colocamos muitos drinks cítricos, alguns drinks mais amagos, que são os drinks mais pesados. E também colocamos drinks harmonizados com os pratos da casa, que combinam com qualquer comida da casa. Muito bacana, viu, gente? Agora é interessante também a gente falar, né, Enderson, sempre a gente liga os drinks à bebida alcoólica. E nem sempre, gente, o drink é composto por bebida alcoólica, né? Principalmente esse aqui. Olha aí, esse aqui não tem, então... Não tem. Não tem álcool, né? Olha, gente, é o seguinte, cestou, então, aqui no programa, cestou aqui no nosso estudo no Bom Demais. Mas, calma aí, pera lá, a gente vai, então, fazer um drink à base aí de água ouro da mina. Essa água que você utilizou pra fazer esse drink, eu queria saber o seguinte também. É água sem gás ou é água com gás? Tem uma diferença? Tem. É exclusivamente com gás, porque dá pra dar justamente aquele toque aí mais saborizado, pra ele dê um gosto a mais. Olha, que bacana. Então, diz aí, Enderson, o que é que você utilizou aqui nesse drink? É o Babalu, como é o nome do drink? Bubalu. Bubalu. Olha aí, o drink Bubalu do zero grau feito com água ouro da mina. Conta aí, o que é que você utilizou? Água com gás ouro da mina, licor de blue sem álcool. Olha aí, a gente vai virar aqui pra não mostrar a marca, viu, gente? Mas, olha, é esse drink aqui, né? Olha só, é esse drink azulzinho, né, ó? Ele é mais adocicado. Mais adocicado. Olha aí. O que mais? Vamos lá. Usamos um aditivo de uva, saborizado com uva. Esse é o refrigerante de uva? Exatamente, o refrigerante de uva. Olha aí, refrigerante de uva, então vai água com gás, ouro da mina. O licor blue. O licor blue. Sem álcool. Sem álcool. Aditivante de uva, que é o fanta uva. Certo, que também tem gás, né? Que também tem gás. E finalizando com um pouquinho de licor de açúcar. Muito bom. E pra decorar? Você colocou aí uvinhas, né? Mas o que a gente pode utilizar nesse drink pra ele ficar mais bonito ainda? A gente pode. Na casa a gente utiliza muito hortelã, que é um ramo muito bonito pra qualquer outro tipo de drink. Sim. E também a gente pode usar a própria uva. Mas a prioridade dele, mais ainda, pra ficar mais bonito, é com hortelã. Hortelã. Adoro hortelã, viu, gente? Então, faça aí esse drink. Já já o Anderson vai explicar pra gente o passo a passo desse drink maravilhoso. aí, feito lá no zero grau. Agora, o que é que tem mais saída lá? Conta pra gente dos drinks que você faz. Sai muito o que eu queria trazer hoje, mas é um efeito muito grande. É o pitaya porco, que é um drink também de pitaya. Adoro. Não é polpa de fruta, e sim a fruta. É a fruta de verdade. A fruta de verdade. Porque tem muita gente que faz drink realmente utilizando polpa. O sabor fica diferente. Muito, 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 muito. A frutinha realmente fica mais gostosa, né? Quando é feita na frutinha. Então, tá aí. Anderson, agora, quando foi que você entrou nesse ramo aí dos drinks? Quando foi que você decidiu fazer? Você já gostava de fazer drinks pra família, pros amigos? Como é isso? Eu estudava um pouco sobre drinks, mas meu foco era outro. Mas eu estudava muito sobre drinks, até ser convidado pra ser o barmanchefe do seu boteco. Sim. Ali que foi que surgiu o caminho direto pra essa fase todinha, até chegar no zero grau. Que era um restaurante que também tinha aqui em Teresina, na Zona Leste. Aí você foi, então, pro zero grau. Exatamente. Bom demais. Olha, ô, Anderson, já já a gente volta com você pra ensinar aí o passo a passo dessa receita direitinho aqui pra gente, tá bom? Vamos voltar aqui com o Anderson, né? Pra gente ensinar aqui o passo a passo desse drink. Vamos lá, Anderson. O que a gente vai utilizar aí? A pitaia, a própria fruta. Então a gente vai agora com o drink de pitaia, viu, galera? A própria fruta de pitaia. Olha aí, o que que você fez aí pra... você tirou a polpa, né, da pitaia? Tirei a polpa da própria fruta e preparei ela justamente pra esse drink. A pitaia, gente, que naturalmente ela já é docinha, né? Exatamente. Ela já tem aquele adocicado natural da fruta. Olha aí. E delícia. Ó, e, menino. Drink de pitaia aqui no programa, bom demais. Vai anotando aí essas dicas que o Anderson tá passando pra gente aqui no programa. Olha aí. Tá colocando gelo agora. Você pode também pegar a sua garrafinha aí, ouro, ouro da mina, né? Despejar naquele recipiente de gelo, congelar a sua água, tá bom? E aí utilizar também esse gelo, que é o gelo também com a água, ouro da mina, tá bom? Vamos lá. E é bom sempre a gente falar isso, né, porque a qualidade da água, ela importa muito na hora de fazer um drink, né? Com certeza. Olha aí. A qualidade de tudo, né, gente, que a gente utiliza na nossa cozinha, que a gente consome. É sempre importante ficar atento pra isso, né, pra qualidade dos produtos. Olha aí. Dá aquele remelexo. Rolá com a musiquinha aí, produção. Sextou. Olha aí. Já? Já. Já encerramos o nosso drink, menino? Não acredito. Agora vem a parte melhor de todas. Ele é um drink justamente pra combinar com quase tudo, principalmente com a noite. Olha que lindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar meu drink aí, eu vou já já experimentar essa delícia, tá bom? Eu quero experimentar os dois, na verdade, viu? Agora é o seguinte, eu volto agora com o Enderson aqui pra falar sobre esse drink, né? Você deu uma decorada aí. Fala aí pra gente, o que você utilizou aqui? Bom, utilizei a pitaia da própria fruta, coloquei a água urubamina com gás, sumo de limão, um pouquinho de sumo de limão, um pouquinho de xarope de açúcar, batido tudo junto e finalização com chantilly. Chantilly. Chantilly.